Muito bem, eu não sei se vocês gostaram dessa sessão tanto quanto eu, olha, demais, eu já tinha ouvido falar um pouquinho da Laura, né, e o Christian deu mais detalhes, o Fernando foi na ferida e fez as perguntas certinhas, e a doutora Rafaela deu uma visão do médico, né, como é que a tecnologia impacta na vida do médico e, por consequência, na nossa também, como paciente. Então, muito obrigado, pessoal, sessão demais, sessão muito bacana. E, continuando também nessa pegada, eu gostaria de apresentar a Vitória, a Vitória que é economista pela Universidade de Chicago, e ela passou quatro anos no Itaú, e hoje ela é Chief Business Office da Quanto, e ela também, ela vai falar um pouquinho sobre Open Banking e como os dados podem gerar valor para o negócio. Então, Vitória, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo hoje, eu sei que você tem muita coisa boa para falar. Boa, super obrigada pela apresentação, queria começar agradecendo também o convite da AWS O2, que é uma super parceira nossa, para a gente compartilhar um pouquinho esse tema que é o Open Banking, vou contar um pouquinho para vocês, para colocar todo mundo na mesma página, focar um pouco em como os dados podem, de fato, gerar valor para o seu negócio. E o mais divertido e interessante é que são diversos tipos de negócios diferentes. Então, acho que aqui tem muita coisa que a gente pode compartilhar e também tirar dúvidas no final, se fizer sentido. Estou com a minha tela compartilhada aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Boa, obrigada, agora eu vi que já subiu. Vou contar para vocês um pouquinho, então, sobre como dados podem gerar valor para o seu negócio, só me apresentando rapidamente. Eu sou a Vitória Mato, eu sou o Chief Business Officer da Quanto. A Quanto, ela é uma plataforma de Open Banking pioneira aqui no Brasil. A gente começou em 2016, vou contar um pouquinho para vocês, bem rapidamente. O Nick Marcondes, que trabalha junto com a gente aqui na Quanto, contou um pouco mais cedo sobre o papel dos times de tecnologia no Open Banking. Agora, eu vou trazer para vocês um olhar um pouco mais sobre negócio. Então, basicamente, a Quanto, ela é uma empresa que participa da conversa do Open Banking há bastante tempo. Então, o que a gente está trazendo aqui são coisas que a gente realmente já viu acontecendo na prática. A gente participa tanto da conversa do Open Banking como da estruturação da norma aqui no Brasil. Então, no final, se alguém tiver alguma dúvida sobre o que está acontecendo no faseamento e no Open Banking que está entrando no ar agora, a gente está à disposição para responder também. E onde a Quanto se encaixa na conversa do Open Banking agora é que a gente oferece soluções de conexão e inteligência de dados para gerar resultados de negócio, dessas formas mais variadas. Vou contar para vocês alguns exemplos um pouco mais à frente. Mas eu queria dar um passo atrás, só para colocar todo mundo na mesma página. Eu sei que o Open Banking é algo que a gente fala e escuta falar há um tempo já, mas eu acho que vale um catch-up para todos estarem na mesma página. Basicamente, é uma mudança muito grande de paradigma que vem para o mercado brasileiro, mas ela é relativamente simples. É algo que a gente já, inclusive, está acostumado a ver em outros segmentos com a vinda dessa abertura de dados. Então, basicamente, essa mudança de paradigma, ela traz para o usuário final o poder sobre o compartilhamento dos seus dados financeiros. Então, é uma mudança que tem um potencial enorme. Eu vou explicar um pouquinho sobre a nossa tese aqui, o impacto que o Open Banking pode trazer. Mas, basicamente, na hora que você simplifica o conceito, a gente está falando sobre troca de dados. Nada mais do que isso. Então, eu, Vitória, sou cliente do mesmo banco há mais ou menos 10 anos. Hoje, ele me conhece extremamente bem. Ele está em posse de informações de 10 anos de compras, viagem, boletos, dívidas, investimentos. Então, ele entende não só o meu perfil financeiro, com o meu gasto, com o meu poupo, etc., mas ele também conhece o meu momento de vida. Até hoje, esse dado, ele pertence a quem o hospeda. Então, hoje, ele pertence ao banco, no qual eu fiz todas essas transações ao longo dos últimos 10 anos. O que acontece com o Open Banking é que ele vira um pouco esse conceito de cabeça para baixo. E ele entrega a informação na minha mão. Então, eu posso pegar essa pastinha de informações da Vitória e levar comigo para onde eu quiser. Isso quer dizer que eu posso levar essas informações para outros bancos, outras instituições financeiras, para varejistas ou qualquer prestador de serviço ou qualquer pessoa que oferta um produto que queira me conhecer melhor para poder ofertar, por exemplo, produtos ou serviços que tenham mais a minha cara. Com essa pastinha em mãos, o varejista, o banco, a fintech, consegue entender melhor do que eu preciso em determinado momento, qual o meu poder aquisitivo, o que... E ele pode se beneficiar de conhecer melhor quem está do outro lado da mesa, quem está do outro lado da tela, quem está do outro lado do balcão. Basicamente, é isso que se resume ao Open Banking. Ele é troca de dados com o poder dessa troca e o poder da tomada de decisão no nome, na mão do cliente final. Então, sou eu que decido quem tem acesso aos meus dados e por quanto tempo e respeitando toda a regulação do Open Banking que está vindo para o ar agora. O ponto mais importante que a gente vê aqui, toda a nossa trajetória com o Open Banking brasileiro e até estudando bastante do que acontece em outros países, a gente vai entrar um pouco nesse detalhe daqui a pouco, um ponto importante é o conceito da última frase que eu falei, que é eu levo o dado para onde eu quiser. Então, esse conceito de que eu estou em... É responsabilidade minha e eu que tenho essa caneta, ela se chama consentimento. E ela vale ouro nessa nossa corrida do Open Banking. De nada vale a abertura das informações e o mandato dos bancos terem que abrir as informações sobre mim se o usuário não escolher compartilhar essa informação. Se eu, Vitória, não tiver a confiança de falar que eu quero compartilhar esse dado com algum ou alguma outra entidade regulada. E essa escolha de quem recebe o consentimento, ela faz toda a diferença. Então, você tem dois lados da equação. Eu, como usuário final, que tenho vários dados para compartilhar, estou para compartilhar esses dados e o lado do banco expor esses dados. Sem essas duas coisas acontecerem em conjunto, Open Banking, ele é só uma frase bacana. Ele não é um movimento que faz muita diferença. Então, a Quanto atua muito nessa frente também, trabalhando em conjunto com os nossos clientes para garantir que o usuário final entende exatamente o que ele está compartilhando, com quem ele está compartilhando e qual é o benefício para ele. Que são pilares super importantes, tanto para atender a regulação, mas para maximizar a conversão e ter a oportunidade de utilizar esses dados que são extremamente ricos da melhor forma possível para, de fato, gerar um resultado de negócio. E entrando um pouquinho no que, como esse movimento está se formando ao redor do mundo, o Open Banking está longe de ser um fenômeno brasileiro. A gente tem um sistema financeiro super especializado e tem muito movimento que nasce aqui no Brasil, mas a gente está pegando carona um pouco no movimento que aconteceu em outros países. Então, a regulação do Open Banking brasileiro, ela vem a partir de uma regulação chamada PSD-2, que nasceu no Reino Unido. Por volta de 2018, entrou no ar. Mas isso é um modelo que existe em vários outros lugares, em termos de Open Banking regulado. Então, a gente já viu um modelo super bacana acontecendo, por exemplo, na Alemanha, desde 1995, que é o HBCI, que ajuda pequenos bancos a ter acesso às informações. A gente tem o México como um país que também trouxe o Open Banking regulado. E a gente tem um fenômeno interessante também, que são os países que aproveitam esse benefício do Open Banking, em que é a abertura dos dados, sem necessariamente ter a regulação por trás, como é o caso dos Estados Unidos. Trazendo isso um pouco em exemplificação, em exemplo em números, a Europa, por exemplo, já tem fluxos como, por exemplo, o da True Layer, e saltou de 66 milhões de consultas via extrato de Open Banking em 2018, para já ter mais de 5 bilhões, quase chegando, 6 bilhões de consultas no número de 2020. Então, é algo que é um movimento que começou um pouco mais cedo no Reino Unido, a gente já está vendo uma adoção super bacana. Na hora que você olha para os Estados Unidos, que não tem necessariamente a regulação do Open Banking por trás, o movimento é muito parecido. Mais de um terço das contas correntes americanas estão conectadas via uma aplicação de Open Banking, que é o Pledge, que usa uma tecnologia de acesso direto, que é parecida com o que a gente fez aqui na Quanto para antecipar o movimento do Open Banking, mas mostra esse movimento muito forte de vontade de compartilhamento, de vontade de ter acesso às informações do cliente para conseguir tomar uma decisão que tenha um pouco mais a cara do cliente, porque você conhece ele muito melhor. Quando a gente traz isso de volta para o Brasil, o que a gente vê é um potencial de você já ter acesso, de forma simples e segura, a uma foto completa do relacionamento financeiro do teu cliente, seja ele atual ou passado, vou trazer alguns exemplos aqui. Aqui, só para tangibilizar, é um exemplo de como podem ser os fluxos de Open Banking no Brasil, que já estão entrando no ar a partir da fase 2, que já está dentro da regulação. Mas eu queria voltar aqui para esse ponto do consentimento. Então, já mostrei esse slide para vocês. O consentimento é uma coisa muito importante para fazer com que a gente tenha acesso a esses dados do cliente final. A gente fez uma pesquisa super bacana, proprietária Quanto e Aster, em agosto desse ano, para tentar entender qual é a propensidade do brasileiro de realmente entrar nessa onda do Open Banking e compartilhar os dados. E a gente vê que a confiança tem um papel muito importante aqui. E aí, o que a gente está vendo é que os canais de hoje, eles podem se beneficiar desses dois pilares mais importantes para ter acesso aos dados, que é a propensidade de compartilhamento, junto com a confiança, para ser a escolha de compartilhamento do cliente. Nessa pesquisa, a gente tentou entender qual é a propensidade do brasileiro de compartilhar os seus dados financeiros com base em algum retorno. Aqui a gente estava questionando, por exemplo, o potencial de compartilhamento de dados para você, por exemplo, poder ter uma melhor taxa. Porque o banco, no outro lado, a Fintech, conhece um pouco melhor qual é o risco do empréstimo e consegue ajustar um pouco melhor a taxa para o seu perfil. E a gente viu um número super animador de 65% dos brasileiros já dispostos a compartilhar informações se trouxer um ganho. E esse ganho aqui é a melhoria das taxas. A gente já vê um percentual considerável de clientes hoje compartilhando os dados via quanto também. Então, como eu mencionei, a gente tem uma tecnologia que antecede o Open Banking, que é o acesso direto. E uma coisa super interessante foi que uma estimativa da F-Câmera era de que você teria 5 milhões de brasileiros acessando o Open Banking em 2022. No pré-Open Banking, só na Quanto, a gente já está vendo mais de 3 milhões e meio de pessoas impactadas com esse fluxo em 2021. Então, na hora que você junta esses 65% de brasileiros topando abrir os seus dados financeiros e o que a gente já conseguiu ver de impacto aqui na Quanto, tende a ser um número muito animador e uma propensidade de abertura de dados muito bacana que pode ajudar quem está recebendo esses dados a conhecer muito melhor quem está do outro lado da mesa. E aí, entrando um pouquinho, então, a gente falou um pouquinho sobre o que é o Open Banking, qual o potencial realmente do Open Banking decolar aqui no Brasil. Agora, eu queria entrar com vocês um pouquinho no que a gente tem de exemplos de, tá bom, recebi essas informações. Isso é um pedaço da equação. O maior desafio que a gente vê hoje é, tenho muitas informações em mãos e o que eu vou fazer com essa informação? Como eu vou transformar isso realmente num resultado de negócio que faça sentido eu mudar a forma como eu opero hoje para incorporar essas informações novas que estão vindo com o Open Banking. Então, vou tangibilizar um pouquinho trazer alguns exemplos tanto que a gente já está vendo hoje quanto potenciais quando o Open Banking ganhar um pouquinho mais de tração e um exemplo muito bacana que a gente já viu acontecendo aqui pela Quanto é o que a gente chama aqui de crédito inteligente. Então, basicamente o Open Banking ele te dá acesso a dados financeiros de clientes que podem ser usadas das mais variadas formas. Uma das minhas favoritas é o conceito do crédito brasileiro pré-Open Banking hoje ser limitado a basicamente duas respostas você tem o sim e você tem o não ou eu vou emprestar ou eu não vou emprestar. O não ele pode acontecer por diversos motivos mas muitas vezes ele está lá por falta de informações então o que torna o sim uma coisa muito arriscada porque eu não sei quem está do outro lado então o risco que eu corro é tão grande que eu vou ficar aqui no não porque o sim é algo que pode acabar atrapalhando a minha operação. O Open Banking ele permite transformar o não que hoje tem uma representatividade enorme num talvez e esse talvez pode eventualmente virar um sim porque a gente consegue pegar esse não que é um não um pouco mais nebuloso e destrinchar um pouquinho melhor as informações e entender um pouco mais quem está do outro lado da mesa. A gente viu isso acontecendo na prática com um parceiro nosso que ao usar os dados análogos ao do Open Banking que é a nossa tecnologia de acesso direto viu um aumento de 28% na taxa de aprovação de crédito. Isso é basicamente crescimento na veia é um não que virou um talvez que virou um sim em 28% dos casos. Mas tem um ponto importante que é de nada adianta a gente só aumentar a concessão. A gente sabe que abrir a torneira de crédito é relativamente simples o complicado é você conseguir transformar essa abertura de torneira num retorno e algo que não traga algo que machuca potencialmente o seu negócio. Esse mesmo cliente viu um aumento na taxa de assertividade do modelo de 37%. Então o que isso quer dizer? Ele emprestou de forma mais inteligente e ele viu o retorno desse investimento. Então cada vez que ele abriu essa torneira por ele ter dados de Open Banking pautando a tomada de decisão ele tomou decisões mais assertivas ele acertou mais ao decidir que ele ia emprestar e acertou mais ao decidir que não ia emprestar acertou um pouco mais e pôde rentabilizar melhor o negócio dele. Então o dado de Open Banking ele permite além da tomada de decisão mais assertiva uma definição mais rápida se quiser por exemplo reaproveitar um limite de crédito que um cliente já tem em outro banco. Então antes mesmo de você ter que construir um modelo de crédito super complexo e aprender como utilizar esses dados novos o cliente já pode ver um impacto no uso desses dados porque você aproveita um limite que ele tem pré-existente ou com o uso das informações você pode potencialmente diminuir fraude e default já que você pode conhecer melhor quem está no outro lado da mesa e verificar se por exemplo a conta que foi conectada foi aberta há pouquíssimo tempo e tem movimentações peculiares pode ser uma conta fraudada que foi criada só para você conseguir tirar proveito de uma oferta de crédito até a conversão pode ser impactada ao entender se a proposta que a gente está colocando faz sentido para o cliente se ele já tem acesso a uma taxa de juros 2% mais baixa em outro lugar talvez eu consiga ajustar a minha proposta para ter maior propensidade de capturar esse cliente e essa transação e ter uma proposta de valor um pouco mais assertiva então são algumas formas diferentes da gente conseguir impactar o relacionamento na hora que a gente fala de crédito e a assertividade tanto na concessão quanto na proposta de valor para o cliente que eu acho que é um case super bacana tem um outro case muito legal que a gente já viu acontecendo no Reino Unido que é o case do checkout inteligente então basicamente esse case vem direto do Reino Unido onde o Open Banking já está rolando um pouco mais de tempo e o que a gente viu na prática é que as taxas de sucesso da transação subiram 22% ao eliminar o risco a chance de erro e a fricção que pode vir com a intermediação quando você tem mais componentes dentro de uma transação por exemplo de checkout isso veio através do uso da iniciação de pagamento que vem por aí na fase 3 o lançamento acontece nessa sexta-feira a quanto uma notícia bacana foi aprovada como um dos primeiros iniciadores de pagamento dentro dessa configuração para poder ajudar nesse case do checkout inteligente basicamente o que acontece dentro desse arranjo é um pagamento de banco para banco então você leva a taxa de sucesso da transação para cima de 95% no Reino Unido quando você eliminou alguns elos da cadeia que perdiam um pouco da eficácia e da efetividade da transação realmente virar algo que vai até o último passo então aqui a gente está falando de taxa de sucesso mas a mesma coisa se aplica ao custo dessa transação então hoje um player que está fazendo um pagamento por exemplo uma varejista não precisa mais se preocupar com super altos custos de intermediação no checkout deixando um pedaço da receita pelo caminho para conseguir finalizar uma compra por exemplo o pagamento direto ele passa a ser uma realidade e ele está chegando daqui a pouco para tentar aumentar a taxa de sucesso na transação e diminuir um pouco dos custos dessa transação também vou dar um último exemplo na hora que a gente fala das coisas um pouco mais tangíveis trazer um pouco mais fora da caixa hoje a gente consegue ver um impacto muito bacana por exemplo na jornada de onboarding e construção de CRM então o Open Banking ele permite um reaproveitamento de dados cadastrais já existentes se você pensar no teu relacionamento bancário ou até entrar no teu internet banking você provavelmente teve que preencher uma ficha cadastral considerável então essas informações elas já estão aí o que o Open Banking permite é um efeito de login com Facebook ou login com Google onde você pode reaproveitar esses dados de cadastro por exemplo que já estão hospedados dentro do teu banco para conseguir facilitar as jornadas de onboarding e usar essa informação que garante não só agilidade mas menor fricção na jornada então você tem mais uma validação instantânea de identidade que pode até ajudar na redução de fraude também e acesso a mais informações do que poderiam ser requeridas no fluxo normal de onboarding pensa que um fluxo de onboarding você tem que otimizar para pedir o menor número de informações possíveis para você garantir uma jornada fluida aqui você pode até reduzir o tamanho da jornada e conseguir mais informações em contrapartida porque essas informações já estão disponíveis já foram preenchidas previamente isso garante que a finalidade do uso do dado está claro para o usuário final e ainda assim tem um benefício muito claro de ter acesso a mais informações que podem gerar por exemplo insights futuros que podem ajudar na conversão e como você tem um relacionamento com o teu cliente e aí entrando um pouquinho num outro case que a gente acredita muito que pode acontecer é o da inteligência competitiva então quando os clientes confiam e compartilham o seu histórico uma empresa pode ser um banco uma instituição aqui a gente está usando o exemplo da varejista está em posse de informações que permitam mapear o seu posicionamento frente à cesta de compras do cliente isso a mesma coisa pode se aplicar ao mercado financeiro também um banco onde você consegue ter uma visão muito mais holística de quais são os relacionamentos bancários produtos contratados por um cliente a gente pode entender se por exemplo um cliente está gastando 10, 20 ou 70% da cesta dele com o varejista ou com outro e abordar ele de forma mais assertiva para você conseguir crescer a sua carteira então se você por exemplo entende com essas informações que um cliente está gastando 10% da cesta dele com você quais varejistas será que estão captando esses outros 90% essa era informação muito difícil de conseguir até agora e com o Open Banking você consegue entender onde está acontecendo o resto dos gastos que hoje não estão contemplados dentro da sua jornada você consegue entender também o crescimento da sua representatividade entendendo por exemplo ao longo do tempo se a concorrência está ganhando ou não espaço e transformando isso claro numa tomada de decisão ou se existe uma linha de produtos diferente que está ganhando um pouco mais de representatividade num público específico e ajudando a incorporar esses dados numa tomada de decisão estratégica para a empresa então se um cliente por exemplo está usando 10% da sua cesta na sua loja e os outros 90% em outra geografia será que isso abre espaço para um novo posicionamento de loja mesma coisa no mercado financeiro será que você está ofertando um cartão muito parecido para um cliente mas ele está recebendo um cartão de uma outra instituição mas ele está num branding por exemplo de bandeira diferente você pode ter um cliente que está num segmento black num lugar e não com você isso faz com que ele use um pouco mais esse cartão e só um pequeno posicionamento de faixa já faz com que você possa ganhar competitividade um pouco mais dessa cesta de gastos dele e essas são informações que hoje não são fáceis de você ter acesso e através da conquista da confiança do cliente e o uso do open banking isso vira informações extremamente estratégicas para a tomada de decisão e aí chegando aqui no finalzinho a gente deu exemplos falando um pouquinho sobre oportunidades em pagamentos e em compartilhamento de dados que é o que a gente está falando de open banking mas uma das coisas mais bacanas sobre esse movimento no Brasil é que o nosso banco central foi extremamente agressivo no melhor sentido da palavra e trouxe o open finance que faz com que você consiga se beneficiar não só dos dados bancários mas que isso vire uma realidade para seguros previdência investimentos câmbio que traz obviamente mais oportunidades e impactos que podem acontecer à medida que tem mais informações fluindo e a gente consegue olhar para o cliente no centro de uma transação uma jornada e trazer um movimento que a gente vê no mundo inteiro de hiper personalização para o mundo bancário então hoje eu como consumidora não estou confortável em só abrir ligar a TV e assistir o que está na grade eu vou abrir um serviço de streaming para assistir o que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero e a gente começa a trazer esse movimento para o mercado financeiro também onde a gente enxerga o cliente não só como mais um número ou como um bucket de clientes você consegue enxergar aquela pessoa unitária por todas as transações passadas o momento de vida o momento de compra propensidade de compra para poder ser muito mais assertivo na hora da tomada de decisão e é basicamente isso espero ter conseguido ajudar a entender um pouquinho mais sobre o Open Banking e as oportunidades quem tiver dúvidas pode procurar a gente no e-mail da Coins que é o comercial arroba.coins.to ou no LinkedIn a gente adora falar no assunto vai adorar explorar mais oportunidades com vocês muito bem Vitória muito obrigado por essa essa baita sessão também e é muito interessante a gente ver que o Open Banking ele acaba é um Obrigado.